Gente, olha a situação desse cachorro Tu come aí Com esse latido de lobo Tá reclamando do quê? Tá reclamando do quê? Tá resgatado, gente, o cachorrinho Cadê você, lobo? Ó, tá sentindo o cheiro da ração É fome, vai comer já já Um gatinho também, resgatado Tartaruga no meu pé me arrebentando Tartaruga Gato Cachorrinho Gente O nosso projeto funciona com a ajuda de todos vocês Nosso projeto funciona com a ajuda de vocês Vamos levar pra chácara e vamos ver o que acontece Vamos levar pra vida nova, gente Oi, bebê Estragou toda a plantinha, lubinho Pega ele aqui, vem pra cá Vem cá, filho Ó, como você é lindo Vem cá Vem cá, filho Vem cá Olha aqui, todos nós dois Olha que coisa mais linda Cachorrinho Tá feliz, amor? Só pequenininho Vamos pra vida nova Vem cá Tartaruga pegando Tchau. Pessoal Esse cachorrinho Que é a coisa mais linda do mundo Reparem a cor dele Eu nunca vi um cachorro dessa cor Ele parece que é um pelo branco ou marrom Um branco ou marrom Ele tem uma cor linda Demais, ele entera assim E ele parece um lobinho Parece um filhote de lobo Porque ele dá uma invada bonitinha quando late Doutor Davi Mais uma vez, muito obrigado por receber a gente aqui É um prazer Doutor Davi Belen aqui no Centro Veterinário Paulistano Abrindo as portas mais uma vez Quase 9 horas da noite Doutor Davi, você examinou Fez os exames do lobinho Como é que está a situação dele? Ele está bem saudável Estava com um pouquinho de presença de pulga Mas já foi medicado para a pulga também E vai sumir Abaça as pulginhas Ele está saudável E o exame dele de sangue, hemograma Como é que está? Foi coletado e vamos pegar o pessoal da manhã E ele vai ser castrado? Como é que está a situação dele? Com o estado de exame de irmão Então tudo bem Aí já vai para a castração Preparar para castrar É importante não castrar Colocar um animal para castrar Sem fazer os devidos exames Porque as vezes o animal Qual é o problema de se castrar Um animal sem fazer o exame A gente precisa ter noção De como está as partes hematológicas dele Se tem algum tipo de anemia Se tem algum tipo de infecção Então tem que Porque quando o cachorro é resgatado Geralmente ele pode não estar Em uma condição boa de saúde E a castração pode piorar O animal que é resgatado de rua E não tem nenhum histórico dele Então a gente tem que Facultar pelo menos o hemograma Principalmente para um animal que é jovem Para poder saber como andar as coisas com ele Mas também quem é proprietário animal Mesmo sendo filhote É importante fazer o exame dele Porque até mesmo saudável Não tenho certeza que está saudável Porque vai ser de comparativo para o futuro E um dia que a gente precisar Que está sendo o nosso animal Gente, olha só Nós fazemos tudo às claras Então eu vou colocar aqui embaixo O telefone do Paulistano Centro Veterinário Ok? Onde ele vai ficar Está passando por todo esse tratamento Isso envolve custos Então nós temos que acertar O Dr. David Belen E todo o resgate Ele tem que ser pago Então assim Os animais aparecem na nossa mão Como é o caso dele Que estava na estrada da onça Não vamos enxergar para esse alimento De onça parda Então nós resgatamos Trazemos para o Dr. David E nesse telefone Você pode verificar A autenticidade do tratamento E a clareza De tudo que está sendo feito No animal De uma maneira bem clara De uma maneira bem ética Porque a nossa proteção animal É feita de maneira ética E as claras Então nós vamos deixar disponibilizado Número de contas Ou um link de vaquinha Número de contas E tudo que for depositado Nós vamos encaminhar O Dr. David E nós faremos Essa prestação de contas Para vocês Vocês podem acompanhar Também ligando aqui na clínica Perguntando-se Como sempre está chegando Nas mãos deles Dr. David Temos cumprido Com as nossas obrigações Certinho com você? Sempre Sempre E muitas vezes O tratamento Nós disponibilizamos para vocês E às vezes Não entra nem 20% Do valor do resgate Por exemplo Nós temos uma canela paralítica Que fez um tratamento E a arrecadação foi Quase nenhuma 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 Ela fez um tratamento Super caro Mas é tudo as claras Olha o Dr. David Que entrou aqui Então é um raio X E eu queria só pedir para você Que às vezes Você deixa levar pela emoção Às vezes você faz um comentário Embaixo Tipo Eu vou ajudar Tal Não sei o que Só que depois não ajuda E outra pessoa que ia ajudar Deixa de ajudar Porque viu o seu comentário Então Por favor Às vezes uma ajuda de 5 10 reais 15 reais 20 reais Real Nos ajuda a manter A causa animal Não importa Colabore E ajude a salvar Cada vez mais anjinhos Nós atuamos atualmente Estamos cuidando De mais de 500 animais Então é muito animal E o Dr. David Dá suporte para todos É porcos É São cachorros Gatos O Dr. David Está lá Ralando duro com a gente E nós precisamos Arcar com isso aí Ração Medicamento O tratamento desses animais Então colabore Para a gente poder Arcar com a nossa parte Também E Dr. David Mais uma vez Você é um anjo Não tem como agradecer Obrigado pela confiança E pelo carinho Você que tem um animal De cima Se você tem uma clínica Veterinária Bacana Para caramba Vai A minha dica Sempre é bom Procurar o seu veterinário Mas se você De repente Quer Trazer No mesmo veterinário Que Nós Ativistas Eu Eduardo Para nós A minha dica Série Beatriz É a página Antes da minha vida Resgates Trazemos os nossos animais Trazemos os nossos animais Trazemos aqui no paulistano Centro do veterinário Telefone aqui embaixo 274-8211 Porque a equipe do Dr. David É top de linha E eu posso falar para vocês O tratamento aqui É super humanizado Eles fazem por favor Aqui só entra quem ama animais Quem não gosta Não trabalha nem Se tira um currículo desse tamanho Então por isso que Meu coração está sempre grato Para o meu Deus O seu trabalho É o nosso O meu coração Tá bom? Beijo, gente Obrigado Obrigado O Facebook leva Uns 30 segundinhos Para avisar todo mundo Aqui está No início da gravação Está avisando já, né? Já está ouvindo Já está ouvindo Então o Facebook leva Um pouquinho de tempo Para poder avisar a galerinha toda Mas pessoal Vamos lá Dando continuidade ao vídeo Fomos vítimas da bateria Do celular que acabou Agora nós conectamos Aqui uma bateria externa Então o que eu queria Falar para vocês O lobinho Aquele anjinho resgatado Na estrada Que está com o Henrique Aqui, está vendo? Olha só Esse camarada Que foi resgatado Na estrada Lá na região Das onças pardas Latiu Ivan Olha que coisa mais linda Olha que coisa mais linda Ele foi resgatado Ele foi resgatado naquela estrada Aí estávamos perdendo E o Henrique também gosta Do cachorro Eu queria um cachorro Para ficar no quarto dele E agora ele ganhou Uma irmãzinha de peso, né? Isso Olha o tamanho da irmã Que ele ganhou Olha o tamanho Você, gente Você que fala do Hot Valley Você, ah Porque é um cachorro violento Essa aqui Ela ficou com medo Do cachorrinho É Não com medo dela agora O Eduardo tem Não, mas ela é bozinha Não, eu tenho só um pouco De receio Olha Pode fazer o que quiser É O meu receio é marimbondo E cachorro muito grande Não tem jeito Mas, gente Olha o tamanho dela E ela ficou com medo Essa cachorra tem o que? Tem mais de cinco É Laila Laila, né? Cinco, cinquenta quilos Mais de cem quilos Laila A Laila ficou com medo Do lobinho E combinou, né? Combinou Só tudo com ele Ó Vê se ele vem aqui Um pouquinho perto dela Vê qual que é Você pode ver? Vamos ver se ele se não Bem aqui, ó Pera aí Olha o olhar dela Vou ver Tinha que ser o Salomão Olha a irmãzinha aqui Olha a irmãzinha Tá pouco você lascando Pra irmãzinha Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá lá, menininha Vem cá Olha o medo dela Tá com medo Tá morrendo de medo Ele é bonzinho Ele é bonzinho Nenê Olha lá, ó Já tá dando carinho no pai Pessoal Então, olha só Com esse vídeo Eu quero agradecer a família Viu, Márcia Obrigado, Márcia Obrigado, Henrique Obrigado, Sr. Ivan Pelo carinho de vocês Por escolher um anjinho Resgatado Porque Nós que estamos na proteção animal Nós sabemos a dificuldade Que é Conseguir adoção Pra um anjinho adotado Um anjinho resgatado, aliás Então ele está sendo entregue aqui Vacinado Tá vendo aqui, ó A cacrinha dele Bonitinho Estamos deixando um pacotinho De ração aqui também Simples Mas é a ração Que vocês nos ajudam Em doações Márcia, muito obrigado Do fundo do coração Deus abençoe muito vocês Henrique, obrigado Sr. Ivan Muito obrigado E que esse exemplo O exemplo dessa família Possa servir Na vida de cada um de vocês E que quando vocês Se determinarem a fazer o bem Adotar um cão resgatado Vá até o fim Um grande beijo pra vocês A Graça vai se pedir Ela está atrás da câmera aí Beijo, gente Obrigada Não, tem 300 pessoas Assistindo você Muito obrigada Com o coração partido Agora Porque cada adoção Pra gente é bem complicado Viu? A gente acaba se apegando Né, filho? Ele vai ser feliz agora, né? Você promete se comportar? Você se comporta? Ixi, mas vocês estão Sendo elogiados aqui Depois vocês tem que ler Todos os comentários da live Tem muita gente Perguntando coisas Mandando beijo Mandando coração Fala, se vocês tem uma ideia Pessoal Se vocês gostaram Da nova família Manda coração Pra essa família aqui Pode mandar Considerando que demora Um pouquinho a latência Cada coração É uma pessoa Mandando pra vocês Demora um pouquinho Pra chegar Porque tem uma latência De 30, 40 segundos Tá vendo? Quanta gente feliz Com essa família Com a atitude de vocês Então Muito Ó, quanto coração Vai ter coração Pro resto da vida Obrigado pelo carinho Obrigado Fiquem com Deus E bora ser feliz Né, Lobinho? Até mais Tchau Carinha Sem vergonha Tchau, gente Tchau Tchau Tchau